O quadro é alarmante. Desde 2013 que nós não chegávamos a uma situação como essa. Estou falando do índice alarmante da dengue em Camporão. São quase o dobro de tudo que nós temos monitorado até aqui. É por isso que eu vou falar com o presidente do comitê da dengue em Camporão, o doutor Carlos Bezer. Carlos Bezer, esse índice é o mais preocupante que nós temos de números. Isso, até o momento, como você citou, desde 2013, nós tínhamos trabalhado num índice de 9%, que foi o máximo até então trabalhado. E agora nós estamos com índice de 11,4%. Esse é um índice bastante alto, já que o preconizado é 1%. O índice de 11,4% é em média geral no município. Mas nós temos bairros como o Jardim Tropical 2, que está com 26% de índice de infestação pelo Aedes aegypti, que é transmissor da dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela. Carlos Bezer, você estava de férias e você ficou sabendo desses índices e automaticamente toda a equipe foi convocada para tomar que tipo de providências? Bom, eu faço a parte estratégica e foi solicitado que fizéssemos o levantamento nessa primeira semana, na semana passada, em janeiro. E saindo o resultado, eu vim aí para dar um apoio técnico para toda a equipe. Os agentes de endemia já estão a campo fazendo o trabalho em localidades com maior índice e adotando as medidas cabíveis. Nós estamos direcionando e utilizando todas as ferramentas cabíveis do controle do Aedes aegypti e já estamos colocando em prática. Solicitamos sempre, Félix, o apoio de toda a população para não deixar água reservada, água parada no seu imóvel e se tiver água parada e for necessária essa água parada, fazer o tratamento com cloro, hipoclorito ou água sanitária. Lembrando que esses vetores não transmitem só a dengue, mas também temos outros problemas com relação ao vetor da dengue. Sem dúvida, é o zika vírus, chikungunya e febre amarela. São as doenças, as endemias aí que são transmitidas pelo Aedes aegypti. Nós temos uma vantagem nesse momento, nós não estamos tendo circulação de nenhum desses vírus. Fazem dois anos e meio que em Campo Morão nós não temos a circulação desse vírus. Nós temos essa vantagem. Também temos uma vantagem que no Paraná, nesse momento, a incidência de casos de dengue está baixa. Tem um caso para cada 100 mil habitantes, uma incidência baixa. O município de Uraí, no Paraná, na região de Cornélio Procopio, está com incidência de 273 casos para 100 mil habitantes. Está numa média incidência de casos. Então a gente tem que ficar em alerta. Eu peço a colaboração de toda a população para que cada um faça a sua parte no seu imóvel. Não deixando essa água parada. Retirando o lixo reciclável próximo ao horário de entrega do lixo reciclável. Ou deixando bem acomodado esse lixo reciclável no seu imóvel. Prato de planta foi bem característico. Aquele pratinho, ou virar ele ao contrário, ou furar esse pratinho. Ou colocar areia de rio também é bastante importante. E a reserva de água, gente. A gente está notando o pessoal com essa chuva toda, guardando a água para ser utilizada no imóvel. Então, se for guardar água em tambor, em balde, no tanque, colocar o cloro é importante pelo menos duas vezes por semana. Com essas medidas simples, sendo feita duas vezes por semana, no mínimo vai demandar uns 10 minutos de uma atenção de cada morador. já vai estar auxiliando muito o controle do Aedes aegypti e vai estar dando condição ambiental adequada e, logicamente, saúde. Altas temperaturas com pancadas de chuva, esse é o essencial que precisa para a proliferação do mosquito? Isso, nessa fase, Félix, de outubro até março, é uma fase que tem bastante incidência de chuva. Então, nós temos água parada por diversos criadouros aí, né? E a temperatura acima de 25 graus, ela dá uma condição ideal aí para essa proliferação mais alta nessa fase. E, sem dúvida, nós, como Secretaria de Saúde, toda a comunidade fazendo a sua parte, a gente vai ser bem mais forte do que o mosquito. Nós vamos estar conseguindo controlar. Sous-titrage Sociedad